É, ok. E aí, galerinha do canal Kit Dark, estamos aqui com o Victor de novo, e agora ele vai nos ajudar a montar um Steve Gigante. No caso, eu me esquino. É, eu posso começar? Na verdade, vamos primeiro ficar do meu lado pra fazer a thumbnail bem legal. Mas, mas, isso aí. O Victor me dá uma picareta, eu agradeço. Ah, tá. Uma picareta? Beleza. Aqui tá, uma picareta. Ok, vamos começar. É o seguinte, cara. Eu vou começar. Você faz as pernas, eu vou fazer uma marcação que é a marcação de onde começa o sapato dele ficar alto. Eu faço uma perna, você faz a outra, beleza? Tá. Eu cuido dessa perna, cara. Faz a outra perna. Tá. Espera aí, deixa eu ver onde você marcou. Foi aqui, né? É, o terceiro bloco. Aqui, aqui, e aqui. Cadê o seu? 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 Cad Uhum. Uhum, ok. Mais ou menos assim que vamos montar a skin do Steve. Ah, e essa parte aqui no meio, cara, você não precisa montar. Por que ninguém vai olhar pra ela? Ah, sim. Ok. Você viu que tem um detalhe assim, tipo, da calça do Steve? Agora aqui em cima, pessoal. Agora eu vou montar a parte de cima. Enquanto isso ele monta os braços. Eu vou fazer a marcação dos braços dele. Peraí, eu falo aqui. Você não tá entendendo aqui não hoje, entendeu? Faz outra perna, cara. Continue a perna enquanto eu faço a marcação dos braços pra você. Lembrando, pessoal, se ficou estranho ou ficou errado... Vamos... Ficou estranho ou errado? Vamos montar, vamos arrumar depois, beleza? Deixa eu ver a cor aqui que eu tô achando que tava com a calhadinha. É esse braço mesmo? Você faz esse braço e eu faço outro, beleza? Tá, deixa eu subir aqui. Lembrou da armadura pra você não sofrer um dano absurdo na queda? Bem... Eu vou fazer um... Eu vou fazer um... Ah, e é um concreto... O terracota que você vai utilizar pra fazer a... A pele dele, beleza? É o terracota que é a pele dele. Vou deixar aqui do lado a marcação da cor da pele dele. Beleza. É o terracota. Ok. Aqui, pessoal... Como eu posso... Como eu posso explicar pra vocês... Tem o som de cachorro que eu tô ficando já puto com isso? É... Também sim. Ele tem uma calça um pouco avantajada na... Aqui na parte de trás. O que eu tô pedindo? O que eu tô pedindo? Ô meu... Eu tô pedindo. Tô na frente, meu Deus. Tô na frente. Tô na frente, meu Deus. Tô na frente. Tô na frente... Pronto, aqui começou um vídeo, não acho que vai nada. Ae, renova o problema. Beleza. Criatura inteligente, não quebre o piso embaixo de você. Não precisa ter um ursinho, né? Eu vou fazer, enquanto você monta os braços, que são bem fáceis pra falar a verdade, eu cuide da cabeça do corpo, beleza? E lembrando pessoal, ele está no modo survival, por causa que vocês vão querer, obviamente, querer montar no survival. Então, ele está demonstrando como montar uma skin no survival. Não pensem que eu esqueci de vocês, que vocês gostam desse modo. Não é verdade, cara, que eu penso nos meus inscritos? Hum... É, é, é. Bem... E como você pensa, não? E aí? E aí? Quem entrou, Otávio? Oi, Vitor. Quem que entrou, Otávio? Cê entrou. Sou eu. Eu o que? Oi. Não está reconhecendo a minha voz? Não, é diferente. Se for o Otávio, é muito mais diferente. Não, como está diferente? Está a voz de sempre. E aí, Teven, você viu o que eu descobri sobre o Otávio? Eu sei, acabei de te responder lá no PV e... Como minha voz está diferente? Está diferente pra você, Kitana? Um pouco. Mas não, mano. Hum. Ah, tá. Ô, Kit, pode me dar mais terra? Porra, por favor. Só, deixa eu ver uma coisinha aqui. Um jogo... Cara, a cor é parecida com essa. Checa pra mim, cara, se a cor é parecida com essa. É, é mais parecida. Tem algumas partes que estão mais claras, mas é bem parecida assim. Mas é o que nós temos, então vai ter que ser essa. Você está feliz, Teven, por ter... por ter acabado tudo bem, né? É, mas como eu disse... como eu disse lá... Putz, se você não olha o que você olhou no caso das fontes, fica muito parecido com o que eu te disse antes. Muito. Não, sério. Hum... Dificilmente você vai ter outra interpretação senão que... É, quando eles se referem aos... quando eles falam de corpos eles estão se referindo aos deles, caso. É... Mano... Ele final é filosófico. Aham... Beleza, cara! Ah, então... É... Entendi, é ambíguo, é interpretativo. É... Mas... A Wiki disse que... Acabou tudo bem? Quem sou eu pra dizer o contrário? Verdade. Na verdade eu acho que ontem a gente estava meio louco, né? A gente estava fazendo um balão de guerra... Os velhos nasceram... Quando ia acontecer a terceira guerra mundial... E eu... Tava muito bojão... Ah, Victor. Não é só falar de coisas boas porque ontem eu já tive emoções demais. É... Verdade. Verdade. Eu vou dormir com a consciência um pouquinho pesada. A minha ficou ainda leve. Hum... Que bom pra você. Pra você foi bom, né? O que a gente sabe pra mim? Infelizmente não temos uma cor boa pro cabelo. Então, por enquanto, até que possamos fazer retoques no futuro... Vai ser preto. E, gente, ó... Tem uma parte mais escura na calça que você pode jogar assim na calça e no lugar. Eu sei que tem uma parte mais escura, mas não temos a cor. Deixa eu contar um pouquinho mais claro. Ah, ô... Falar nisso, Victor. Você parece que tá meio rouco hoje. Cara, depois eu coloco... Depois eu mostro... No futuro vídeo eu mostro uma errata mostrando os detalhes, os retoques que fizemos na imagem. Por causa que nem toda a imagem gigante que fazemos fica perfeita logo de início. Vai. Otávio, não tem o Voz Mod que eu tava vendo ontem com as noces? Sei, Voz Mod que tem. Sim. Eu consegui, mano, pegar todas as minhas de graça. Qual? Eu consegui pegar todas as vozes agora. Eu me peguei tudo. Pegou todas, todas, todas? Todas, todas, todas. Que da hora. Olha pra mim lá, bastante. Depois eu te mostro, gente. Tem arroz de marmos que tem essa nocesão. Fazendo um jeito. Hum. E não se esqueçam, crianças, trabalhem com uma referência de imagem. Porque senão... Não dá certo. Não, mas eu acho que a sua escuta é mais difícil de fazer. Ah, a minha foi fácil. Fácil? Ai, você tem que ser... Coisa bonzinha. Ficou forte. Ficou forte. São cinco. Ficou forte. Depois da outra, tipo, um braço, que tem umas partes meio brancas ainda ali. Pra esquecer. Esse termo é de apresentação. Na edição, cara, eu coloco uma errata. Mostrando como arrumamos esses defeitos brutos. Eu já falei pra você. Ai, eu não te desculpa. Ah, só isso aqui vai ser muito fácil a parte de trás desse. É, claro, somente é complicado. Ninguém vai ver, né? Lá da vila, só vai ver, tipo, um estilo só. Que vai dar de frente. Será que eu pensei de fazer, o Kit? Hein, Kit? O que foi? Você sabe o que eu pensei de fazer? Eu já tive que falar no arquivo. Não sei onde está o meu objeto. Você não gosta desse negócio de guerra? Essas coisas, tipo, dispara. Não é que você gosta de dispara. Você gosta de um de RPG, essas coisas? Eu jogo RPG. Por quê? Vai estar salvando. Não, eu jogo aqui. Aqui, por exemplo. Por exemplo. Tragar a dispara. Fazer a dispara aqui assim. Cara, você vai ter me nenhuma ideia. RPG, Minecraft. O pessoal entra aqui. Eu vou fazer justas e combates com as pessoas. Então, tem pessoas que... Fazer, tipo, duas espadas e você não coloca... Não, cara. Sem espadas. Ela... Cara, eu uso mais o arco que a espada. Então, faz o arco, segurando. Não vai muito mais dar ideia também. Arrow. Arrow. Estrelando... Josefina. O LP. O LP. A diferença que o LP rouba dos pobres pra dar pros ricos, sabe? É. Ele foi demitido depois. É, porque já prestou os serviços. Já tem nada de usar aí. Cara, essa estátua do Steve gigante está muito legal. Aliás, essa estátua vai ser a referente também da... Da Vitória, que ela usa a skin do Steve. Ela gosta da skin do Steve. É. É. É que eu não consigo entrar agora na segunda conta. Não sei porque. Mas na segunda conta, eu não consigo a skin. Uma coisa que eu não entendo. Quando eu entro aqui, tipo... No aparte tab, o outro lado fica a skin. Queria o seu. Mas lá, tipo, assim... As olhos, assim... Nada com a skin. Muito estranho. Minha conta é OFC. O que? Oficial. E a dela... Ela foi só por mim. Não sei, cara. Mas a... A dela deve ser, cara. Mas ela nunca ligou para trocar skin. A minha skin, cara, foi criada literalmente. Eu encontrei uma skin de Imperatriz das Trevas. Só mudei a cor. De algumas partes. Tons de laranja e outros tons. E mudei alguns detalhes da roupa. Opa, aqui atrás tem uma coisa errada do estilo. O que? Ah, não é assim mesmo, cara. É? É. Peraí, sério? Olha lá. É mesmo? Não, hein? Você desfez no trabalho. Será? Será? Bago esse puta, quer dizer, né? É assim, cara. Que é a bota dele. Pode olhar a imagem. É, eu vi aqui. Você mudou a imagem pra onde? Tem uma boca. 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 Mas, Bevin, a sacada sua ontem foi pesada, mas nada. O que? Nada mais pesada, não. Calma aí que a gente já discutiu. Deixa eu ver se a minha cara... Quando você fez aquela piada com LP, cara, não realmente menino, mas repreende tipo... Sei lá, você... Quando você vê aquela tela, é referente ao... Olha aqui, o que é o Shadow. Sai só. Foi com ele. Eu acho que não é da tela do ano pra... O LP fez aqui. O que é? Não, não. Essa não, cara. É referente a ele ser o Shadow, cara. Ah, tá. Entendi, entendi. O que? Você pensou no que, cara? O que você sabe? Tem que nós. O pessoal não... O pessoal não tem que saber das piadas internacionais. Ah, diz aí agora. Piada em... E diferente o quê? Olha o Shadow, o de Hedgehog ontem. Dele ter pego de... Dele surfir pra caralho. A figura suprema. E eu falei isso? É. Não me lembro dessa piada. Ou foi ele, ou foi o LP que falo... Ou foi você, ou foi o LP que falo sobre a figura. Acho que foi o LP. É, então foi o LP. É, então foi o LP. É, então foi o LP. É. Bem, parabéns a ele, que a piada dele foi boa. Ok? Como é que foi a piada? A piada foi, eu estou montando. Ok. São três. Não, são cinco. Como é que foi a piada que eu não lembro? Ele falando que não ia ligar a câmera por causa da feira dele, não sei o quê? É isso? É. É. Ah, tá. Também eu já vi a cara dele. Não, não. Não, o quê? É, eu acho que a única coisa que eu falei foi a cara, o kit agulava ontem e o tabem, mas tabem de aplicação. ports e os vários poderes também McQui É, pessoal, andem precavidos. Quintana, onde eu estava tentando explicar para o Vitor, sobre o meu caso, né? Não, eu estava tentando explicar para o Vitor, como é o meu caso, né, córnea, cisto, e ele não faz ideia de onde fica a córnea, nem como é que é um cisto. No máximo de explicação, eu vou conseguir chegar mais perto para explicar para ele, é tipo como se fosse um plástico, digamos assim, bem grosso. Você pode explicar para ele melhor, por favor, o que é uma córnea e como é um cisto? Um cisto é tipo uma irritação, algo que não deveria estar lá. Sim. Algo que, tipo, se está lá, é algum problema que tem que ser removido, retirado. Sim. E a córnea é a membrana que fica na frente dos seus olhos, tipo, em proteção. Você enxerga utilizando muito da córnea. Sim. Sim. Ela é que protege os seus olhos de infecções e qualquer coisa que possa fuder a sua visão. Eu achei que eu não podia falar essas coisas no meio do vídeo, né, mas foi a gente do calor do que te foca. É que eu sou de maior. Eu posso. Você não. Eu posso melhor. É, pelo menos depois disso concluímos um Steve gigante. Vamos olhar lá bastante para ver como ficou. Bem, galera, vem aqui para Thumbnail, criatura. Espera aí, já vou. É. Se eu olhar lá em cima, assim, ou um pouquinho maior, eu vou fazer. Vamos lá. Cara, fala isso na cabeça. Por quê? Não dá, não. A cabeça ficou maior. É, agora olha a tela comigo. É isso, pessoal. Se inscrevam no canal, curtam, compartilhem. Estou aqui com o Steve também. Agora Alex. Steve. Alex, Steve. É. Se inscrevam no canal, curtam, compartilhem. Se quiserem mais imagens gigantes como essas. Até o próximo vídeo. Se inscrevam no canal, curtam, compartilhem. E se ele voltar a fazer alguma coisa desse tipo, vamos... De ficar empurrando as pessoas, vamos utilizar um arco e flecha. Steven, quer falar o nosso... Turururu? Turururu. E aí. Tchau, tchau. Tchau.